E é isso aí pessoal, sexta agora, tem forró do top na boate hoje Isso aí Cleve, e ainda nosso amigo Beto Padox, tocando só as melhores O DJ das novinhas Isso é fera É assim ó Tanto devagar, porque já tive pressa E me deu seu sorriso Porque eu já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz Quem sabe eu só tenho uma certeza De que muito pouco eu sei Que nada sei Conhecer as manhãs e as manhãs Do salmo das maçãs e das maçãs É preciso amor pra poder puxar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para forir Ei, tem na boate hoje, é sexta-feira Ei, mulher liberada, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá É só aquele forró do top Forró do top, ei É só Winning! Tchau, tchau.